Meus irmãos, quando a criança é fecundada, eu e você nós recebemos três dons, tenhamos consciência ou não, fé, esperança e caridade, o que mais o inimigo que diz o Evangelho, ele não dorme, é porque ele quer nos tirar a caridade que é o amor, o ser humano está violento, impressionante meus irmãos, a insegurança leva a pessoa, você sabe disso? E estou rezando muito nesse sentido, não sei se vocês percebem que eu falo, peça para o teu anjo da guarda, peça para a tua família, o anjo da guarda, é muita gente ruim, tem muita gente que fica maquinando, como é que vai fazer para te destruir, por isso a gente tem que pedir, reveste-me Senhor com a tua couraça, por isso não se canse de pedir, Senhor esteja na minha frente para me guiar, atrás para me proteger, repita comigo, repita comigo, esteja na minha frente para me guiar, atrás para me proteger, e ao lado para me amparar.